E já começa o desfile da Leão de Nova Iguaçu, lá na concentração. Os componentes já se aproximam. Já vem com força, hein? Mônica, o Dedé da Portela é o nome artístico de Edson Fagundes. Ele compôs em 84, vocês vão se lembrar, Contos de Areia, ano que a Portela foi campeã do primeiro dia de desfile na Sapucaí. Ele tinha outras duas paixões, o carteado e o Flamengo. Quase perfeito. Né não? Né não, cabeçal? Portela, Flamengo. Flamengo, é, grande samba, toma cervejinha. Você quer que eu saia daqui ou não, né? Compositor, artista. Eu quero fazer uma pergunta para o Marquinho aqui. É o seguinte, nós estamos percebendo, né, que muitos carnavalescos estão colocando mestre, sai do porta-bandeira atrás da comissão de frente, como é feito na Marquinhos de Sapucaí. Só que aqui tem o problema do som, né? Então, o que acontece? Lá no último, no último lá do jurado, dá para ouvir alguma coisa? Eu esteve lá embaixo na pista e é uma coisa de louco, porque ou você ouve o samba para dançar, então você não consegue fazer a última questão coreográfica. Porque você não tem esse retorno para você, né? Fica uma coisa fria. Parece que o que você canta não é verdadeiro. Parece que o gesto que é feito não é verdadeiro. Eu gostaria muito, desde ontem, a gente está com esse problema aqui. Eu venho acompanhando, teve um estouro nessa caixa de som aqui, logo da abertura, né? E depois não consertaram mais. Aí as escolas que passam junto à bateria cantam mais. O setor. Os outros setores ficam capenga, você não consegue ouvir nada, que acaba dificultando, às vezes, numa nota lá do samba-enredo, da parte da harmonia que compõe isso tudo. Mas eu acredito que agora as escolas têm que ir na raça mesmo. Já deu. Porque o ideal seria, no distrito da Intendente Magalhães, mestre, sai de porta, bandeira, na frente da bateria, como era. Fica muito mais emotivo, né? Porque ela passa, passa a vir na primeira cabine. Quando chega lá na última cabine, não tem som mais. É, porque aqui você não tem a caixa de som, você não tem como compensar isso, né? É, não tem como compensar. Olha lá, olha lá, olha lá. Presta atenção, presta atenção. É contigo, hein, Marquinhos? Não tem como compensar. Não tem como compensar. Olha lá, olha lá. Música 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 Marquinhos, tá gostando da coreografia da comissão? Música Eu tô de olho no casal Tá logo ali atrás, hein? Tô logo ali atrás, eu tô esperando Estão com uma fantasia belíssima Representando a águia da Portela É pertinente ao enredo Ao homenageado, né? Tô de olho neles E a comissão tá arrebentando Música 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 Pequeno ajuste ali na saia, né? E o segundo casal, o Ângelo e a Suede Também com uma fantasia belíssima Vem Amanda, vem Maitê Música 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 Mônica, dá pra imaginar a emoção da Amanda Na Porta Bandeira Difícil, né? Difícil a gente imaginar Deve ser demais, né? Deve ser demais Estão evoluindo, né, Marquinhos? A apresentação bonita Bem leve As cuidadas do mestre de sala Estão terminando apresentando a bandeira ao jurado Se eu não tiver enganado o Vini Ele deve dar alguma passada lá pelo Império Serrano O Império Serrano é o Império da Tijuca Como o segundo mestre de sala Se eu não tiver enganado Música Sabe o que eu sinto falta nos casais assim hoje? Essa falta de comprometimento no olho com o olho, sabe? É ser mais mestre de sala, ser mais parceiro Não ser dança individual Cortejar Isso, cortejar mais Acho que tá faltando muito isso Essa onda da coreografia tá acabando com a dança Eu acho que a gente pode rever e sair um pouquinho Voltar às origens É... é... Tentar partir pro novo Mas sem perder a essência que o mestre de sala e porta-bandeira tem Porque eu vejo tantos casais que estão dançando em individuais Eu fico às vezes reclamando Eles falam que eu sou o vovô dos mestres de sala, né? É sempre assim Mas na verdade, lá no grupo especial A maioria dos mestres de sala perderam nota por causa disso Essa falta de comprometimento com as suas porta-bandeiras Eu acho que aqui é o termômetro A gente tem que começar por aqui também Voltar a ser o que é Glória Da sua maternidade Disse filho, pai, amor Parejado de saudade Melange foi Com o bebido sonhador Mostra todo o seu cabelo E a sangue é de compositor Em casa mesmo, marido a melodia Se é cantor, banho, se mora Vem rugir leão, vem nome Iguaçu Eu não sei se vocês concordam que são tantas escolas que passam por aqui que é muito difícil delas subirem para a Série Ouro, né? Eu acho que a prefeitura tinha que ter um olhado assim muito mais voltado para essa festa e fazer uma divisão dos grupos que fortaleçam esse desfile aqui. Para poder todos brincarem, um arquibancada com mais estrutura, um som digno, um asfalto preparado para essa festa. Porque é muito difícil essa batalha de subir em duas escolas. São quase 20 e poucas escolas e aí você, todo ano você faz um carnaval, aí você bate na trava e ele sobe. Eu acho que os grupos poderiam ser divididos dessa forma. Fazer um carnaval para que eles ficassem aqui, essa festa fossem aqui verdadeiramente falando. E aí você esquece que você tem essa puca aí, dá uma estrutura melhor a ser intendente, né? A intendente ser o limite, né? De uma forma assim, aqui é legal, aqui a gente vai aproveitar. Mas eu acho que a tendência é isso acontecer. Porque um desfile transmitido ao vivo, em rede nacional, com acesso mundial pela internet, com qualidade, pela primeira vez, eleva a intendente Magalhães a outro patamar. É outro patamar. Tem muita gente que não sabe, não conhece o desfile da intendente Magalhães. E está conhecendo hoje, hoje não, desde ontem, né? Aqui pela TV Alérgica. Então, esse desfile, olha nesse momento lá, o destaque, olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Aí tem a estrutura que falta aqui, as pessoas ainda não conhecem. Mas do jeito que está esse desfile aí, e olha, mais um mestre que sai de porta-bandeira aqui, passando na frente da nossa cabine. Então, com essa transmissão, o pessoal vê, puxa vida, a intendente não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal imagina, não. Olha que bonito, olha que bonito, olha o desfile, olha os componentes, a alegria dos componentes. É que falta um pouco de estrutura, sim. Então, isso vai mostrar para as pessoas o que é o desfile da intendente Magalhães. Mudou de patamar. Quando você transmite ao vivo, com essa estrutura, com não sei quantas câmeras, na internet, a nível nacional e internacional, porque quem está lá fora consegue ver, você usa a grua, você se preocupa em ter conteúdo, em trazer comentaristas, especialistas que traduzam o que realmente representa a fantasia, a alo, o enredo. Você colocou a intendente que já vinha com escolas, com passagem pela Sapucaí, em outro patamar. Eu acho que isso pode ser um diferencial, porque o que é necessário é dar estrutura a um lugar que nem fecha para que haja o desfile. A gente teve um problema hoje, né? A Sete Rio só liberou a pista 5 horas da tarde, que atrasou o início do desfile. Ele ia começar 8 horas da noite, começou 10 e 10. Mas acho que o que está acontecendo aqui, essa transformação, como a Mônica falou, vai chegar à prefeitura, não tem a menor dúvida disso. A prefeitura vai começar a olhar a intendente Magalhães de uma outra maneira. Olha, eu preciso parabenizar vocês, a TV Alerj, lá em casa todos estão ligados, porque quando eu saí eu avisei que estava passando. Que importância isso tem ao carnaval, tem a vida dessas pessoas. É digno isso, porque a imagem está limpa, todos os detalhes que as câmeras pegam, de fantasia, de carga alegórica, outra apresentação da Porta Bandeira, do Vini. Olha que lindo, olha o tamanho da barriga dessa menina. Linda a apresentação. Está nervoso, né, Marquinhos? Eu estou nervoso, eu fico. Mas é isso aí, eu acho que a palavra é dignidade, sabe? Dignidade envolve você ter reconhecimento que a manifestação popular, ela merece ser tratada da mesma forma que alguma coisa que seja mais comercial. É isso, dignidade e qualidade. Eu acredito que a maioria das escolas se prepararam para aparecer na TV Alerj. Você viu, perceber que os níveis das fantasias aumentaram, isso é belíssimo, porque a gente só tinha um contato com, ah, bota aí a fantasia e vai. Agora hoje não, as áreas estão organizadas, a gente tem um nível elevado de alegorias e adereços, né? O negócio está frenético. O que eu estava fazendo lá, ó, você não vai passar na televisão, hein? Ó, não vai fazer feio, não. Eu posso dizer o seguinte, gente, eu estive nas 25 escolas, ou no ateliê, ou no marradão, ou na quadra. Todas as pessoas, presidente, carnavalesco, ala das baianas, e todo mundo envolvido nesse universo, todo mundo agradecendo que a TV Alerj iria transmitir aqui a tendência. Quer dizer, você sai de lá com a certeza de que faltava isso. E a partir desse momento, eu acho que a prefeitura pode dar uma guinada aqui na Intendente Magalhães. Vamos ouvir um pouquinho o samba da Leão. Sobe o som da bateria da Leão. E lá se foi, o menino sonharou. Chegou o menino, o grande barulho. Sobe a viagem, o asfalto, pelos pecos e vielas, na cidade e favela, o teu sonho prosperou. E no olhar? No olhar da sua maternidade, disse, filho, vai a luta. Vai a luta! E lá se foi, o menino sonharou. Mostra todo o seu talento Na saga de um compósito Em cada beck uma linda melodia Se enganou com o rugido do Leão Daqui a pouquinho vocês vão ver a rainha da bateria. Belíssimo! E o samba é o samba foi a sua morada Sua multa inspiração Moraneado a descer dos homichás Da outra descer o palma O bateado o ovo negro apaixonado Caciqueando, eu sou o seu ligado Boa da vivação! Boa! Vai dar uma galha ao cadeira E o que que virou? Virou o fogo da jaqueira É a boa ideia! Se vai vir a sua madurinha Tá no céu, vem o milho De pé, meu leão, canta forte Caciquei, vem este mar Nessa é minha quarela Com sobrenome, majestoso da fortela Tá no céu, vem o milho De pé, meu leão, canta forte Caciquei, vem este mar Nessa é minha quarela Com sobrenome, majestoso da fortela Vem, na terra da garoa De tanta gente boa Vem, na terra da garoa Na cidade da bela O que o seu gostou O melhor O olhar Da sua maternidade Disse que o pai da luta Parejado de saudade E lá se foi O meu bem e o seu amor Mostra do seu carinho Aí está a Luciane Soares Mas que também é pacista Também já foi Já está me chamando Já está me mandando beijo Chamou também o cinegrafista Bateria rugido de leão Vem, na terra da garoa Vira o furo Vira o furo Vira o furo Dessa feira Eu estou saindo De volta Da sua parede Para você ouvir O brilho De pé A alegria De pé A alegria Chega A alegria É só Minha Aguarela É só O melhor Vem, na terra Certo A fortela Para você ouvir O brilho De pé E o leão Tão A força De pé Ó, e só para vocês saberem A gente fica aqui pertinho Da cabine do jurado Eles aplaudiram A bateria Isso é muito bom Aplaudiram a bateria Luciano que flagrou Dando uma informação A vocês Que estamos ouvindo O Vinícius Ele é do Império Serrano Mesmo É o segundo Nesta sala Duas áreas em relação As duas paixões Do Dedé Flamengo E o Carteado Em cada drag Uma linda melodia Se encantou Com o rússio Do leão E o açuano É raiz pra toda a vida E todos os versos O poder da cria Em cada drag Uma linda melodia Se encantou Com o rússio Do leão E o açuano É raiz pra toda a vida E todos os versos O poder da criação Salva Foi a sua morada Sua voz de inspiração Moraneando O ABC Com os oristais Caô cabeça E seu pai O Carteado O negro apaixonado Assim que andou Deixou o seu legado Foi doar Foi doar As asas Na galpadeira Virou Com toda a jaqueira Tira o DMC Viva a sua madureira A você é o caro brilho De fé O leão Canta forte E se vai Vem me estimar Nessa linha avarela Com o sobrenome Mais susto da patela O seu caro brilho De fé O leão Canta forte E se vai Vem me estimar Nessa linha avarela Com o sobrenome Mais susto da patela E se vai Vem Vem Da terra da garoa De tanta gente boa Essa negra poesia Vem Vem Aos olhos do Redentor Que a perda Retrato da felicidade A imagem da alegria Vem me estimar Vem me estimar Vem me estimar Vem me estimar da Mônica Puga, a ala das baianas, ó mais uma vez muitos homens na ala das baianas agora vai uma pergunta que eu queria fazer pra você, Fernando o desfilante que tá ali na ala das baianas ele torce se ele torcer, claro, a intenção dele é que a escola vá pra Marquinhos de Sapucaí mas se for pra lá ele tá fora da ala olha que situação, vai pra outra ala vai pra outra ala deixar de desfilar, ele não vai deixar mas ele tá ali dando o sangue na ala das baianas e depois ele sai das baianas se ele ganhar ele tá fora não, ele vem e sai de baiana em outra escola em outra escola aqui ontem nós tivemos aqui uma escola de samba os dois carnavalescos, o A Grande Rio saíram de baiana a gente entrevistou eles foi lindo ele sempre sai de baiana, tem 5 anos foi lindo o A Grande Rio deixou o churicado e foi voar, tira lá tudo voar mas as as carnaval da beira e se é lelão virou fruto da chateira e se é bachar tudo bem se vai me baixo fala mais um pouquinho da importância da Entendem são 15 para as 3 da manhã as arquibancadas continuam cheias famílias inteiras com crianças essa minha varela com sobrenome majestoso da fortela lá no céu vem o brilho te ver que o leão planta forte perder um beijo essa minha varela com sobrenome majestoso da fortela e ela é aqui que vem, que vem vem da terra da caroa de tanta gente boa olha a mãozinha aqui essa negra poesia e aí vem as horas do rei tentou e até o churro seu caminhar no asfalto pelos dedos e vietas na cidade favela o do chão constrereu o olhar da sua maternidade disse filho pai a Deus parecendo de saudade e lá se foi homem que não sonhador mostra todo o seu talento essa é a de um copo em cada pleca tem uma linda melodia se encantou com o rosto do goleão e passo o ano é raiz pra toda a vida e todos os pensos do poder da criança em cada pleca tem uma linda melodia roda baiana roda baiana que imagem do alto linda o ano é raiz pra toda a vida e todos os pensos do poder da criança e o seu garçom samba foi a sua morada somos inspiração coronia com ABC dos oristais da outra BC seu pai o cardeado o moleque apaixonado tá se virando deixou seu ligado vamos lá vamos lá vou voar as asas da galdadeira olha você pra cima virou fruto da chanqueira te lorem com a sua manureira a você é um brilho te lorem com a sua manureira o leal canta a força de perder perder essa minha paela com o sobremoto e majestoso da vontade vem na terra na terra na rua de tanta gente boa essa negra poesia vem aos olhos do rei redentor que abençoou seu cardeal asfalto pelos pegos de vielas da cidade e favelas o teu sonho nos peror e no olhar no olhar da sua maternidade e se o filho vai a luta e se o filho vai a luta parejado de saudade e lá se foi o menino sonhador que mais bacana a rainha de bateria cumprimentando todo mundo sendo cumprimentada que lindo vai na grade cumprimenta as pessoas super simpático esse é o desfile da intendente Magalhães sem dúvida ela vai lá porque tem você não desfile da maquina só porque você nem chega perto da rainha de bateria então ela está lá inclusive eu queria mais uma vez ressaltar a bota dela é maravilhosa é uma coisa que eu estou olhando do neve eu estou olhando então eu estou olhando ali a bota o tamanho da bota é bom o tamanho da bota a bota é boa o material também azul muito bonito muito bonito remete a portela isso é isso até da portela até porque a bateria está de portela o que ficou legal foi o seguinte as cores o amarelo e o vermelho que são as cores de anel do Naviguaçu aí você olha para a bateria e você vê um mesh de bateria de vermelho e amarelo e a bateria é de branco eu gostei sabia gostei e a bota é claro da rainha de bateria é o leão e a águia juntos sobe o som da bateria da leão de nove com a sul e a alça da bota de venda vem venda essa aqui é o varela com o sobrenome nosso esforço da montanha em cima gente vem da terra carregada alegoria que saiu de nove com a sul foi para a madureira e ganhou o Brasil na sua maternidade disse que não foi a outra parejado de saudade e lá se foi o menino sonhador mostra todo o seu carregador e a saída de um palco se for em cada pé que o marido da melodia se encantou como o ruxo do leão e passou no ar a estrada da vida a ilha com as peças o poder da cria e a saída de um palco em cada pé o leão veio bem se samba pega né sai daqui e leva pra casa realmente passou muito bem muito empolgada muito empolgada a bateria também estava muito boa até foi aplaudida aqui pelos jurados deu essa força pra escola a escola passou como você mesmo falou faltam 10 minutos pras 3 da manhã com o atraso esse pessoal já chegou mais cedo pra desfilar e tá aí cheio de gás cheio de expressão parabéns a Baixada Polinesse agora vocês observam uma coisa a escola passou belíssima e deixou uma lembrança pra todos nós porque nessa briga toda que a gente tem dentro de casa com os filhos por conta do telefone você assistir as crianças aqui pulando com fantasias de escolas que já passaram olha a importância que isso tem vou pedir pra resgatar essa imagem nossa senhora isso é muito legal essa imagem que o Marquinhos que o Marquinhos tá falando muito legal mesmo bonitos da criançada bonitos da criançada olha lá estão fazendo uma escola de samba mesmo se divertindo se divertindo fala que tá na hora de dormir fala que são quase 3 horas da mãe fala pra criança dessa não tem como já estão lá a fantasia tá aumentando os componentes também estão aumentando eu tenho uma história na minha cabeça a Sapucaí se prepara pras crianças né das escolas mães tá na hora da intendente também ter esse tipo de movimento trazer as crianças pra cá também isso aqui também é um palco de diversidade traz as crianças só essa imagem que nós temos aqui hoje pra mim já é um ganho é um feito sabe é você driblar driblar as situações dentro de outros ritmos que estão surgindo funk e cada vez mais a gente tá perdendo espaço pra esses ritmos musicais e você ter criança desfilando brincando aqui nessa pista aí a imagem que tá falando olha a imagem olha que coisa linda isso aí olha só o que ficou pelo caminho a criançada recolheu e tá levando pra casa já fizeram unidos da criançada tá chegando e chegam mais crianças sabe que as vezes a pessoa já tem a criança já tá com a fantasia nisso suficiente mas não quer mais aí fica botando lá o chapéu de um com o 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 Olha lá, já tem comissão de frente, ó. Já tá, mano? Ventilando. Vem, na terra da garoa, de tanta gente boa, é essa negra poesia. Vem, aos olhos do verde amor, café ao suor, não pra ficar. Nós falamos pelos tempos e vielas, na cidade cafeta, o pessoal encostou. Eu posso mandar um abraço para um grande colaborador do Império Serrano, agora, agora. Um colaborador do Império Serrano, o Hildo, que tá nos assistindo. Ele e toda a família, um beijo pra filha dele que tá se recuperando. Um beijaço, Hildo. A família, a TV Alerj, te dá um abraço fortíssimo. Final, a gente tá brincando mais ainda, né? Chegando ali, finalzinho do desfile, ficou bem mais leve ainda. E esse samba realmente pegou, hein? Como a Mônica falou, quando você ouve o samba e acha que já ouviu esse samba, essa música em algum lugar, é porque a música pegou. Como ela falou, não, 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 não. Você acha que já ouviu essa música em algum lugar, é porque já pegou em você o samba. Foi muito bom, muito bom o chiclete, o chiclete. Muito bom o samba. E tá chegando aí o final do desfile. Leão de Nova Iguaçu, representando aí a Baixada Fluminense. Muito bem, muito bem, muito bem. E o fruto da jogueira, se mantigo a sua madureira.